Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que dolo eventual é compatível com qualificadoras objetivas do crime de homicídio. Por unanimidade, a quinta turma do STJ adotou o entendimento de que as qualificadoras objetivas do crime de homicídio são compatíveis com dolo eventual. De acordo com o colegiado, as qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte. O caso analisado pelos ministros aconteceu no Paraná. De acordo com a acusação, uma policial se viu fora de serviço, incomodada com o barulho de uma festa na vizinhança, teria usado a arma para atirar contra os convidados, com a intenção de assustá-los. Mas um dos tiros atingiu uma pessoa que acabou morrendo. A policial foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná por homicídio com dolo eventual triplamente qualificado, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum. Em primeiro grau, o juiz afastou as qualificadoras e submeteu a ré a júri popular pela acusação de homicídio simples com dolo eventual. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão. O relator do recurso no STJ, ministro Joel Ilampa Sjornik, lembrou que a jurisprudência da corte admite a coexistência do dolo eventual e das qualificadoras subjetivas, como por exemplo, motivo fútil. Mas destacou que ainda existe controvérsia em relação às qualificadoras objetivas, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro, a justificativa para a incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, que seria a inexistência de dolo direto para o resultado morte, entra em conflito com a posição do STJ de considerar o dolo eventual compatível com o motivo específico e mais reprovável para o crime. Com esse entendimento, a quinta turma deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para incluir novamente na pronúncia as qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, exceto a do perigo comum, que não foi reconhecida pelo Tribunal Estadual.